Olha nós aí de novo Vem soltar, nós queremos te ver sonhar Esse sonho vem com a gente, vem plantar nova semente Já traçada no destino, um samba, um novo hino e cantar O sonho se realizar, vem e solta a voz do coração Quem faz a força da união Me faz bem demais te ver sorrir A felicidade é por aí Que os caminhos vão se perfumar Quando a gente se aproximar De tanta saudade de vocês Cantamos mais uma vez De tanta saudade de vocês Cantamos mais uma vez Olha nós aí de novo Samba na boca do povo Vou cantar sem preconceito Num clima perfeito pra amar Nós queremos te ver sonhar Esse sonho vem com a gente Vem plantar nova semente Já traçada no destino, um samba, um novo hino e cantar Sonho semente Sonho se realizar Vem solta a voz do coração Quem faz a força da união Me faz bem demais te ver sorrir A felicidade é por aí E os caminhos vão se perfumar Quando a gente se aproximar De tanta saudade de vocês Cantamos mais uma vez Cantamos mais uma vez Cantamos mais uma vez Cantamos mais uma vez Olha nós aí de novo 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 Olha nós aí de novo